Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer tê-los aqui com a gente nesse E hoje nós vamos cobrir aqui alguns temas bem interessantes, principalmente a safra americana de grãos, que é um tema importante agora, está pegando para as decisões, para a movimentação de Chicago. Mas também eu pretendo aqui falar um pouquinho para vocês do Barchart e também fazer uma curta demonstração do nosso produto do Commodity View, trazendo também, puxando os dados para o mercado de grãos brasileiro e americano. A gente não tem um tempo muito longo de apresentação, então eu vou tentar ser breve com vocês, para tentar passar a bola para o Darren o mais rápido possível. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, usem o bate-papo aqui do nosso webinar. podem passar as dúvidas aí ou as perguntas, que no final da nossa apresentação nós iremos fazer a responder as perguntas de vocês. Bom, pessoal, a gente está com o tradutor em tempo real, então eu gostaria que vocês clicassem nesse link que está aqui na nossa página. para vocês conseguirem fazer a tradução simultânea para o inglês quando o Darren for falar. Então eu vou falar aqui provavelmente uns 25 minutos e logo depois o Darren vai entrar em inglês. Então quem tiver dificuldade aí com o inglês, vocês podem clicar nesse link aqui do Interprefy e colocar aqui como estou explicando aqui o áudio para Brazilian Portuguese, para português. Uma outra coisa também, pessoal, quando vocês forem fazer isso, após vocês fazerem isso, entrem no menuzinho aí do GoToWebinar, e aí vocês vão clicar em cima do meu nome ou do Darren aqui com o botão direito, como vocês estão vendo aí. No caso vai ser o Darren para tradução. Você vai clicar com o botão direito e vai multar o Darren. Quando você multar ele, senão você vai estar ouvindo duas vozes aí, a voz dele em inglês e a tradução em português simultânea. Então eu vou, assim que eu terminar, eu vou passar esse slide de novo para vocês. Então eu vou dar aqui mais uns 20 segundos para vocês clicarem no Interprefy e deixar isso pronto para a tradução simultânea quando o Darren for falar daqui uns 25 minutos. Tá bom? Qualquer dúvida com relação a isso, a gente pode passar aqui as perguntas aqui. Ah, uma outra coisa, está no chat também, no nosso chat do GoToWebinar, tem o link lá também para vocês clicarem. Se vocês quiserem ir no chat e não estiverem conseguindo clicar aqui no slide, vocês podem clicar direto no chat e clicar no tradutor. Ok? Bom, uma mensagem rápida antes da gente começar. Tenho duas mensagens, uma agora e outra no final da apresentação. No dia 18 e 19 de junho, a gente vai estar, estaremos na conferência, no Encontro Nacional das Cooperativas Agrícolas, aqui em Campinas, um evento chamado ENCA, que tem apoio da OCD, e a gente vai ser um dos patrocinadores do evento. Além disso, a gente vai estar palestrando, estaremos palestrando também no evento, o nosso head ali da América do Norte vem para o Brasil para fazer uma palestra sobre o cooperativismo nos Estados Unidos. E o evento é no dia 18 e 19 de junho, no Expo Dom Pedro, aqui em Campinas. Eu estou falando aqui de Campinas, então estão todos convidados para nos visitar lá no evento, lá no ENCA. Ok, vamos lá. Falando um pouco da programação do nosso webinar hoje, eu estou... Meu nome é Fernando Berardo, eu sou o responsável pelo BarChart aqui no Brasil e na América Latina, e vou fazer uma breve introdução do BarChart, da BarChart para vocês, e passar algumas mensagens. Logo depois, eu vou fazer uma breve demonstração do nosso terminal, do nosso Comodity View, trazendo isso também em dados de grãos e como isso pode ajudar vocês na tomada de decisões. Logo depois, o Darren vai entrar falando sobre a safra americana de grãos, e na sequência, a gente faz as considerações finais, e as perguntas de vocês. Vamos lá, estou olhando o meu tempo para ver se eu não perco muito tempo. Bom, falando um pouco do BarChart, da BarChart, da empresa BarChart, a gente tem... Nosso escritório central fica em Chicago, nos Estados Unidos, hoje é uma empresa que tem clientes no mundo inteiro. BarChart é uma empresa que nasceu lá nos anos 90, como um dos primeiros redistribuidores de dados da Bolsa de Chicago. Tanto que o escritório da BarChart, agora a gente mudou dois quarteirões mais para... Um pouquinho mais longe, mas o prédio era praticamente encostado na Bolsa de Chicago. E a gente... Ou seja, lá atrás, começamos restribuindo dados de bolsas. Então, entender um pouco quem que é a BarChart. A BarChart, no seu core, é uma empresa de dados do mercado financeiro. com um histórico, com um DNA de commodity. Ou seja, nasceu lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente redistribui dados de bolsas do mundo inteiro. E também temos clientes em todos os ramos. E a gente atende grandes corporações. Aqui tem alguns exemplos de alguns dos nossos clientes. Desde um banco, num Goldman Sachs, para uma Cargill, uma JBS, ou uma S&P, que a gente usa dados deles, mas eles também são nossos clientes. E a gente tem mais de mil clientes hoje em vários setores do mercado financeiro e commodities. Um pouco também da empresa, mas para situar vocês um pouco dos serviços que a gente entrega e está disponível para entregar aqui no Brasil também. Inclusive, temos diversos clientes no Brasil, tanto na parte de dados como nos terminais. Então, o bar chart, a gente pode entregar dados através de API. Ou seja, tem duas formas que a gente fala com vocês, com os nossos clientes. ou através do nosso terminal, ou como a TV que eu vou falar para vocês, ou através de dados de mercado que a gente entrega isso via API. Ou seja, a empresa precisa montar um website, ou a empresa precisa de dados da Bolsa de Chicago, por exemplo, para fazer um aplicativo, ou fazer um... marcar mercado suas posições, etc. Além disso, a gente tem também o site bar chart.com, que muitos de vocês conhecem, que é um site que tem milhões de visualizações por mês, e lá tem dados desde notícias a dados de Bolsa, tudo, na grande maioria das vezes, você não precisa de ter acesso a nada para acessar esses dados. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente entrega dados de várias formas. Como eu falei, uma empresa que é contratar dados do bar chart, a gente pode entregar dados de bolsas, de bolsas mundiais, a gente pode entregar através de dados de API para os seus servidores, dados de mercado físico, então, por exemplo, você precisa de dados de mercado físico no Brasil, a gente tem uma parceria aqui no Brasil com uma empresa chamada Grão Direto, uma startup famosa no mercado, e a gente pode redistribuir os dados dele que também estão dentro do nosso terminal, dados de mercado físico no Brasil. Agregação de notícias, a gente tem mais de 100 fontes de notícias e mais de 50 idiomas que a gente pode redistribuir também. Dados de fundamentos de mercado, dados de clima, dados meteorológicos, dados globais de imagem, ou seja, a gente tem a parceria com o Indy.com dentro do nosso terminal, mas a gente também faz previsões de safra usando georreferenciamento e isso também a gente entrega ou a gente tem isso dentro dos nossos terminais. Aqui, ou seja, aqui embaixo é apenas uma imagem do nosso terminal, mas mostrando que a gente pode entregar esses dados separadamente ou agrega tudo isso em uma solução só. E aí, uma solução individual, obviamente, eu terminar uma solução individual, uma solução para time de inteligência de mercado e traders e brokers e até home brokers. A BarChai, nós somos um dos líderes de mercado de commodities de grãos nos Estados Unidos, a gente já tem de mais de 650 agroindústrias nos Estados Unidos, que representam mais de 2 mil pontos de recebimento de grãos. Isso faz a gente e ali eu vou mostrar para vocês ter uma capilaridade muito grande e ter referência em relação a preços de físico nos Estados Unidos. E indicadores de bases também, a gente pode ter indicação de bases por condado nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma base muito grande aqui, algumas das cooperativas, desde cooperativas grandes a cooperativas médias e pequenas que a gente atende nos Estados Unidos. Legal, acho que deu para passar uma visão para vocês um pouco da empresa. como eu falei, hoje a gente está situado globalmente com clientes no mundo inteiro porque a gente consegue entregar soluções que não são soluções que são em uma vertical por comode. A gente atende na horizontal, ou seja, desde um produtor de soja a uma refinaria de petróleo, um produtor de algodão, um produtor de café, uma usina de açúcar e álcool. Bom, vamos lá, vou agora falar um pouquinho do nosso terminal do Comodview, mostrar alguns slides, uns três slides e depois vou fazer uma demonstração rápida para vocês. Bom, o nosso terminal é uma solução que no Brasil é uma solução de inteligência de mercado, análise, execução e gestão de risco. Por que eu falo no Brasil? Porque no Brasil a gente ainda não tem todas as soluções que a gente tem nos Estados Unidos. Isso é algo que a gente quer trazer para o Brasil, mas, ou seja, a gente tem soluções de execução de físico nos Estados Unidos que em breve a gente quer trazer para as cooperativas no Brasil e os cerealistas e comercializadores no Brasil. Ou seja, uma solução que você tem acesso a múltiplos, ou seja, tem várias múltiplas formas de acessar o terminal, desde um acesso desktop a um acesso via web, então você tem um aplicativo desktop e um aplicativo web, você tem um acesso via aplicativo de celular também e um acesso via extensão de Excel. Ou seja, você tem quatro formas de acessar e tudo isso está incluso na licença base do Commodity View Pro. Eu falei aqui do mapa de bases, isso aqui é uma tela do mapa de bases por condado nos Estados Unidos. E a gente é alimentado por um vasto ecossistema de dados. Aqui não vou entrar em detalhes para vocês, mas para mostrar um pouco da capacidade de dados que a gente entrega dentro do terminal e dentro das nossas soluções, desde dados de bolsa aqui do lado esquerdo, a dados de fundamentos de mercado, dados de mercado físico, a dados proprietários. Então, o Barchart tem dados proprietários de safra, dados proprietários de índices de preços, notícias. O Deryn vai falar um pouco para vocês e até acho que que eu quero compartilhar com vocês. Vocês podem ler as análises do Deryn no Barchart.com ou dentro do nosso terminal também, porque ele e outros contribuidores, outros analistas, você consegue ler as notícias dentro, as análises da Barchart dentro das nossas soluções. Como eu não vou ter tempo dentro da demonstração de passar tudo para vocês, eu quero mostrar uma tela, apenas um slide aqui da nossa extensão de Excel, que é uma solução extremamente profissional, inclusive uma solução que pode ser, o nosso cliente pode contratar ela somente à extensão de Excel, você tem acesso a todos os dados dentro do Excel e mais do que isso, quando você está logado dentro do Excel, você não derruba o seu terminal, então você pode logar aqui, estar na extensão de Excel, fazer análises, ter banco de dados, fazer relação de troca, porque dentro do nosso terminal tem referência de fertilizantes, futuros de Chicago, preço de físico, então dá para fazer bastante coisa dentro do terminal, fazer cálculo, por exemplo, se você for um produtor, dá para fazer um cálculo de quanta soja você tem no estoque, precificar essa soja em tempo real, usando a extensão de Excel, para você que é serialista, você consegue montar uma calculadora de opções dentro do terminal também, então a parte de Excel é extremamente profissional nossa. E aqui um pouco de conteúdo do Brasil, para mostrar um exemplo rápido para vocês, ou seja, a gente tem alguns contribuidores, além de nós, com dados proprietários, entregam dados para nós, então desde a B3 para a Bolsa, a CPE, a Dados do Mercado Econômico do IBGE, Dados Econômicos do Brasil do IBGE, a Bolsa de Argentina, Conab, Grão Direto, Agência Americana de Energia nos Estados Unidos, USTA, a gente tem todos os dados da safra brasileira dentro do USTA e dentro da Conab. Bom, dito isso, eu vou começar a demonstração para vocês, mostrar algumas telas aqui, algumas das capacidades do nosso terminal, e na sequência eu vou passar a bola para o Darren. Na nossa demo, eu vou tentar tratar aqui, dentro do nosso curto espaço de tempo, mostrar um pouco do... Vou até antecipar alguns assuntos que o Darren vai falar ali, tá? Então, vou falar um pouco do gráfico, vou falar de gráfico de sazonalidade, vou trazer um pouco das notícias dentro do terminal, do mercado físico, vou mostrar para vocês como transformar futuros em reais por saca, por exemplo, como adicionar, por exemplo, dentro de futuros, adicionar bases e transformar isso num preço de mercado físico na sua praça, como você olha os dados do USDA, o mapa dentro do terminal do acompanhamento da safra americana, customizações, e se der tempo aqui, mostrar um pouco das posições de... como você olha as posições de fundo, e um pouco das opções, tá? Então, eu vou trocar a tela aqui e vou trazer o comodity view para vocês aqui, tá? Acho que vocês já estão vendo aqui, eu estou acompanhando também por aqui. Então, vamos começar com o gráfico de sazonalidade, tá? Vamos dizer que eu vou criar uma tela do zero aqui dentro do terminal, eu estou no acesso via web, tá? Então, vamos ver se como em pouco tempo eu consigo montar um gráfico de sazonalidade aqui dentro do terminal, e sazonalidade de preço de físico, tá? Que é o tema aqui que o Darren vai falar na safra americana, tá? Então, por exemplo, eu vou adicionar um gráfico aqui de sazonalidade, né? Lógico, eu não vou mostrar exatamente para vocês como fazer, porque a gente não tem tempo, mas aqui tem um gráfico de sazonalidade, né? Ou seja, o que ele faz de sazonalidade? Ele mostra as curvas do ano a ano e ele traz uma média desses anos aí, tá? Mas eu quero também trazer dados aqui do mercado físico, tá? Então, para trazer dados do mercado físico, eu vou vir aqui nos dados do nosso menu, vou pegar os dados do mercado físico brasileiro, por região, tá? Vamos pegar aqui uma praça no Mato Grosso, vamos pegar Sorriso, por exemplo, soja em Sorriso, e vou pegar também soja no Paraná, sei que a gente tem clientes tanto do Mato Grosso como do Paraná aqui, vou pegar uma praça aqui em Ponta Grossa, tá? Mas também eu quero pegar aqui, vamos ver se eu consigo pegar isso rapidamente, o indicador do CPEA também, tá? Vou pegar o indicador de milho, tá? O índice CPEA de milho em São Paulo, tá? Então, aqui eu tenho o indicador de preço de soja em Ponta Grossa e Sorriso, o indicador que é do nosso parceiro da Grão Direto e do CPEA, tá? Eu cliquei, adicionei aqui, vai aparecer aqui os dados do preço da 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 commodity, né? Do preço físico. E aí, pra gente ver o gráfico de sazonalidade, como é que eu faço, tá? Como que eu faço esse dado aparecer aqui no gráfico? Eu vou linkar ele com, eu vou linkar esse quadradinho com as mesmas cores, tá? Então, quando eu faço isso, se eu clicar no soja Sorriso aqui, ó, ele vai automaticamente trazer a referência de preço em Sorriso nos anos, nos últimos três anos e fazer a média também desse ano, tá? Então, a média aqui é a curva verde, tá? O ano de 2024 é o... A curva verde aqui é a média, 2024... O preço, obviamente, é a curva mais baixa aqui, tá? E até por causa dos acontecimentos aí, pós-pandemia, tá? E da questão da safra grande nos Estados Unidos e no Brasil. E aí, eu tenho, eu consigo pegar o gráfico de sazonalidade também de ponta grossa e do milho, CPEA, tá? Então, essa é uma tendência que o Deryn vai falar na apresentação, tá? Mostrar um pouco dessa solução aqui pra vocês, tá? Na verdade, ele vai explicar a questão de fundamento de mercado. Passando rápido pra parte de notícia, eu vou trazer notícia, eu acho que eu já tenho isso pronto aqui. Bom, a parte de clima e notícia, tá? Então, a parte de clima, a gente tem aqui a integração com o Indie.com, né? Ou seja, ele é extremamente fácil de usar, né? Você pode trazer aqui pro Brasil e olhar, por exemplo, como que tá o clima lá em Campo Grande, pode olhar radar meteorológico, vocês que conhecem o aplicativo o Indie.com, ele tá dentro do nosso terminal. E a parte de notícia, eu vou filtrar isso daqui, tá? Por soja, por exemplo, tá? E aqui eu tenho algumas notícias do dia já, de soja, né? A gente já publicou duas notícias que contém dados, notícias de soja, você tem, aqui eu filtrei também por algodão, por algum motivo que eu já tinha filtrado, a gente tem dados aqui de outras fontes, tá? Lembrando que, só frisar isso, que a gente tem mais de 35 canais de notícia aqui dentro da parte de notícia do terminal, tá? E qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês vão compartilhando comigo, ok? Preço físico. Vamos ali mostrar pra vocês como vocês usam a parte de preço físico pra fazer cálculos dentro do terminal, tá? Então, aqui eu tenho uma tela de preços de futuros, praticamente futuros aqui, todo complexo de grãos, mas também eu tenho até óleo de palma, petróleo, aqui, mas eu quero mostrar pra vocês essa primeira cotação aqui de soja, tá? Ou seja, como que eu consigo transformar, eu tô olhando aqui os futuros, como que eu transformo isso em reais por saca, né? Então, eu tenho aqui a soja, né? A 11,83, e aí eu posso, deixa eu arrastar isso aqui pra cá, usando o terminal, eu consigo fazer cálculos dentro do terminal, tá? Então, vocês podem ver que eu fiz um cálculo aqui, e se eu der um ctrl-c, ctrl-v, e arrastar aqui pra baixo, e der um enter, eu consigo pegar a cotação do segundo contrato de soja em reais por saca, tá? ou seja, 137 reais e 26 centavos, tá? Legal? Então, dá pra fazer qualquer tipo de cálculo aqui, eu vou até trazer aqui pro dólar também, que é muito importante pro nosso mercado, que você consegue, eu já tenho isso pronto, interpolação de dólar pra várias datas, ou seja, isso também foi cálculos que a gente usou dentro do próprio terminal de fontes que o terminal entrega pra fazer cálculos de interpolação de dados, tá? Bom, voltando aqui pra nossa cotação, então eu consigo transformar, por exemplo, os 10 primeiros contratos de Chicago em reais por saca, você pode ver ele tanto em buchos como em reais por saca, isso é uma coisa muito fácil, muito legal de fazer, e eu posso também, por exemplo, customizar, então se eu quiser vir aqui e pintando as linhas eu consigo fazer isso, isso é uma coisa muito interessante esse tipo de customização que o terminal entrega, tá? Seguindo aqui a nossa demo, e a gente tá com o tempo curto, pra vocês logo verem as informações sobre o mercado da safra americana, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é a questão de bases e preço de físico, ou seja, aqui eu consigo fazer esse cálculo e transformar ele em reais por saca, mas eu consigo também vir aqui nas colunas e colocar duas colunas novas, essa coluna de bases e essa coluna de cash bits que a tradução dela é preço físico, tá? Oferta de preço físico. E aí, deixa eu só, esconder umas colunas aqui, o que que eu posso fazer aqui também? Vamos dizer que lá em Sorriso o prêmio esteja 100 pontos abaixo, tá? Se eu vir aqui e colocar 100 e menos, ele vai fazer a cotação automática aqui, o preço que tá rodando lá em Sorriso, ou seja, 10 dólares e 57 centavos, tá? Então, tá 11,57, eu coloquei o bases de menos 100, ficou 10,57, ok? Mais dois minutinhos e eu já passo a bola pro Darren aqui, tá? Talvez eu não consiga passar por toda a demo que eu planejava pra vocês, mas eu quero mostrar aqui rapidamente a parte de fundamentos de mercado, ou seja, você tem aqui acesso também à posição dos fundos, aos dados de produção de grãos no Brasil através tanto da Conab como do USDA, tá? Os dados do USDA estão aqui, então, os dados até que o Darren vai falar, ele vai falar de exportação Brasil e Estados Unidos, você tem até aqui, exportação de milho nos Estados Unidos, tá? Isso você pode trazer pro gráfico também. O que mais, pessoal? Dados do USDA eu mostrei, área plantada, eu consigo mostrar isso agora pra vocês, parte de customização, eu mostrei que você consegue pintar as linhas, fazer cálculos, vocês podem ver aqui embaixo que a gente tem várias abas, todas em cores diferentes, se você quiser ter 50 abas aqui, você pode criar elas, o terminal é, como eu mostrei pra vocês, é todo customizado, tá? Deixa eu ir aqui na parte de mapas pra vocês, só pra gente usar esses últimos minutos aqui pra mostrar a parte de mapa, tá? Ou seja, aqui eu tenho o mapa dos Estados Unidos, tá? E eu consigo colocar algumas camadas aqui, por exemplo, ver a produção, como é que tá a produtividade do milho nos Estados Unidos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho esse mapa sobre os Estados dos Estados Unidos e a produção de milho, tá? Pra terminar, que eu já estourei o tempo, eu quero mostrar a parte de opções aqui pra vocês, tá? pra vocês que olham e operam opções para fazer red, né? Aqui eu estou com opções de, por exemplo, opção de soja aqui, eu tenho cotação de soja e eu tenho aqui essa caixinha de opções aqui, que chama Option Chain, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando call e put, né? Eu tenho as calls, os strikes aqui no meio, se eu quiser trazer isso pra, então eu estou olhando aqui uma put no 11,80 e uma call no 12,50, eu consigo olhar o nível do prêmio dessas opções, tá? E também consigo jogar elas automaticamente daqui para o codeboard aqui, então isso aqui eu fiz automático aqui ontem à noite pra mostrar pra vocês, eu consigo trazer as cotações aqui também como se fosse uma cotação, então eu consigo olhar daquela forma, né? Rápida de olhar as opções, os strikes e as gregas e consigo ver as cotações por aqui também, tá? Pessoal, acho que deu pra mostrar um pouco da capacidade do terminal pra vocês, né? Toda a parte de grãos, foquei bastante na parte de grãos e vou passar a bola rapidamente para o Darren, tá? Eu quero agradecer muito aí o tempo de vocês, eu volto daqui a pouco de novo, e eu vou só voltar aqui pra nossa apresentação. Lembrando, tá? Eu vou colocar aqui de novo. Só um minutinho, por favor. Só pra acertar, o Darren já tá online aqui com a gente? só pra lembrar de novo, se vocês precisarem da tradução, tá? Isso tá no chat e é só colocar o, mutar o áudio do Darren, como eu mostrei pra vocês, e colocar o áudio aqui pra Brasilian Português, tá? darren, bom dia, como você está? Bom dia, bom dia, Fernando, como você está hoje? Eu me desculpe que eu me desculpe um pouco sobre o planeta, mas você é o mais importante para o assunto hoje, então, não, não, agradeço Fernando, eu muito muito para o introdução e e welcome para everyone que nos aqui this morning. Eu quero falar sobre o o que eu vejo em o markets again, é muito tempo desde a me spoke a predominante brasileira audience, em fact, é 15 anos desde eu was actually down in Brasil e e a lot has changed So, we'll just jump right into it. So, Fernando, if you want to hit that first slide, we'll go a little bit about how I look at the markets here. Number one, I don't, fundamentals are key to me. In fact, my rule number six is out of seven, fundamentals win in the end. So, really, you know, there's a lot of movement every day. There's a lot of movement over time. But in the end, it all comes back to a fundamental question. And so, how do we read fundamentals? I don't use government reports, USDA, or anything. I don't use monthly supply and demand. I don't use U.S. or global numbers. To me, it's all imaginary numbers. They're all guesses. They're all estimates. What I'm interested in are real market fundamentals. And Fernando touched upon a number of these. It doesn't matter if we're talking about the markets in Brazil, if we're talking about the markets in the United States, China, wherever the case may be. It all comes down to fundamentals. And it comes down to real fundamentals. And here I look at the cash price. I look at basis. I look at the difference between the cash and futures markets. I look at future spreads and forward curves. And I watch the large global investment money, how it flows in and out of markets. Because this group, and I've been actually having a lot of discussions with this group recently as they continue to try to find ways, continue to evolve into understanding fundamentals better. And the message that I keep giving them is ignore government reports. Because you're only going to get misinformation that way. You're not going to get actual up-to-date information by tracking government numbers. So follow the real fundamentals of the market. And then it all comes down to these markets at heart are weather derivatives. And I'm talking about grains. I'm talking about softs and that. I mean, coffee and orange juice, sugar, all of the grains and these sorts of things. They're weather derivatives. Eventually, weather does set the tone. Weather does change the fundamentals of the market. And that's what the commercial side is going to set their basis and cash prices off of. Because it changes the amount of supply. And it's also what the funds are going to be looking at as well. They're going to be watching weather. So let's jump right into it here, Fernando, with the next slide. Fernando mentioned seasonality and how you could pull seasonality off the commodity view system. Now, this is one of the first things that I started tracking over 30, almost 40 years ago, was the seasonality of the various markets. And here what I'm looking at is the U.S. cash market. So the national average cash price for a bushel of U.S. soybeans. And what we see here is, before I get there, we have to remember that seasonality is a guide. It's not a hard and fast rule. This is what tends to happen over time when we have a, quote, unquote, normal supply and demand situation. This is what we can expect. It isn't necessarily what's going to happen, but it's what we can expect to happen. Here we see, if we look at both the five-year and 10-year indexes, or the averages of these past five and 10 years, we see that the cash soybean market in the United States tends to post a high in mid to late June. We're coming up on that time frame now. And if you look at the 2024 market, the green line, we're seeing that it's, that we've probably already posted our high. And what this reflects is, you know, over the second half of the marketing year, So, say, from March through, say, the end of August, demand for U.S. soybeans tends to go down. And that's reflected in the supply here. Because as we get closer to the next harvest, so as we make our way into summer and we get closer to the next harvest, we start to see more of those bushels that were in storage start to be sold and come into the market and drop the cash price. Now, on average, both five and 10-year, the soybean market tends to drop about 8%. The cash market tends to drop about 8% from the middle of June through the end of August. So, that's something that U.S. producers, and even those in Brazil, the U.S. producers can be looking at this and say, Look, you know, I may still have some beans in storage. I may want to do something with them because price is likely going to go down unless we see something unusual happen on the demand side. Next slide, please, Fernando. And what this boils down to, again, remember, I talked about how fundamentals win in the end. And the key bottom line fundamental read is available stocks to use. And this means you take your available supplies that I was just talking about, and you divide it by demand, and that gives you your available stocks to use ratio. And at the end of May, the cash market, which I think is the best reflection of available supplies versus demand, if we take that cash price, what the National Cash Index was, and we put it and we plot it on this trend line, we see that the available stocks to use at the end of May was about 10.2%. That's about mid-range, nothing extraordinary one way or the other. I believe it's the green line on this, excuse me, the green dot on this line. But what's interesting to me is its relationship to what we saw a decade ago in 2013-2014. Then I believe it was something like 9.4%. But what happened after that? The next marketing year, in 2014-15, it jumped over 20%. Why? More acres, more production in the United States, and demand didn't jump at the same pace. So what we saw was, you know, after we came out of the 2013-14, we jumped right into an oversupply situation of 2014-15. And it's possible we could be saying that same sort of situation developing as we make our way into the last quarter in the U.S. of the 2023-24 marketing year, looking ahead to next year's crop. Next slide, please, Fernando. And a lot of the concern for the U.S. supply and demand situation comes from the export side. And we can see over time what has happened to the big three in the market, where it's Chinese imports. And up until about 2017, it was U.S. and Brazil, almost splitting the export game, the global export game. But since the U.S. got into a trade war with China, and I marked that with that black dashed line, we've seen the U.S. drop dramatically in relation as far as export demand goes. This time around, this marketing year, the U.S. is on pace. This is based on the shipments that we've already seen through late May. The U.S. is on pace to ship about 46.3 million metric tons. That's about 45% of what Brazil is expected to project this marketing year as well. And with, you know, with Chinese demand continuing to go up over time, projected at 105 million metric tons this year, and the initial projections for next year up at 109 million metric tons. But look at what happens. Brazil's exports are expected to go up again next year. And while the U.S. is expected to export maybe 50 million metric tons next year, I don't believe it. I don't see it yet right now. There's very few. The U.S. has very few soybeans on the books, soybean sales on the books for next year. And, in fact, China has nothing. So, it's going to be interesting to see how this last quarter plays out to see if demand picks up, because this all comes back to the idea that available stocks to use, the underlying supply and demand situation, bottom line, is going to continue to get more bearish here in the United States. Next slide, please, Fernando. Thank you, Fernando. Thank you, Fernando. And, again, if we look at the available stocks to use situation for the U.S. as we make our way through the 2020-23-24 marketing year, there is a strong similarity to a decade ago. This time around, I believe U.S. stocks to use, let me look at my numbers, are about 12.4%. That was at the end of May. A decade ago, at the end of May, it was at 14.1%. So, it's just a little bit tighter right now. U.S. exports are a little bit stronger than they have been in the past. But, overall, production has offset that. So, what we're still seeing is this sliding scale where the U.S. is coming down the scale, similar to what it did from 2013-14. But, the difference here where we saw this big build in U.S. soybean available stocks to use a decade ago, in corn, it wasn't so much. In fact, as we made our way through the 2014-15 marketing year next year, a decade ago, then we didn't see a change of that much in the available stocks to use. I believe it came in something like 14.2%, so only a very fractional change. It told us that while production and overall supplies may have been down, demand picked up a little bit. So, there was an offset given from what the U.S. had left over from the previous year and what its production was with demand picking up. So, we have to get, you know, if the U.S. producers are looking at this, and they're looking at the similarity between this year and a decade ago, again, I don't believe in analogous years. I think one change in supply and demand, one change in geopolitics or economics or whatever it might be can change the outcome. But there's enough similarity to say, look, this is what we did before, and this is the path that we've been on right now. This is what we might be able to expect in the market. Seasonality seems to be playing out, you know, so it tells us that overall supply and demand hasn't really changed all that much. So, you know, there is this idea that we could follow the same path that we saw a decade ago, 2013-14 into 14-15, as we finish off this marketing year into next, saying that while it's not, the U.S. corn situation isn't going to get tighter that much, it's also not going to loosen up much over the next year. So, with that, we'll go to the next slide, Fernando. Fernando, and here's the export game. You know, I talked about the situation in soybeans, and here we see corn. If we go back one marketing year, I believe to 2022-23, we see because of a lack of production in the United States or a shorter crop in the United States, we saw Brazil take the world lead in exports a year ago. Now, this has only happened a couple of the times in history, but overall, we're seeing that gap between the U.S. and Brazil narrow over the years, which is to be expected as Brazil continues to produce more corn as well. But this marketing year, U.S. exports have bounced back. They're still looking strong. And USDA obviously has made its initial guess about next year, and they did increase U.S. exports a bit. Now, U.S. main buyers, the U.S. main buyers, the main buyers of U.S. corn, excuse me, continue to be Mexico and Japan. Now, Mexico has done a lot of buying this marketing year. They've really upped their game again after pulling back a little bit last year due to a lack of supplies in the United States. But the question is, with the recent presidential election in Mexico, is this going to change the situation? And that's already been the talk as we start looking ahead to next year again with exports. Will it change or is it is it what I've often argued that some markets, the demand for some markets are more inelastic than others? And when it comes to food and food products, you know, politics is one thing. But keeping people fed, keeping keeping feed coming in for livestock and so on, that's another game. That's another that's another story altogether. So, you know, we'll see how it plays out right now. Early projections are not only that the U.S. is going to finish off this marketing year strong, but as we look ahead to next year, exports are supposed to stay strong. That could certainly change. Certainly will change over time. But that's the picture that we have right now. So let's look at the let's look at the next slide, if we could, Fernando, because I know there's a lot of interest. What did the U.S. plant? Well, we'll never know for sure. There's so many different numbers floating around. USDA continues to release guesses. Its next guess is going to come at the end of this month, at the end of June. It'll probably change from what it said at the end of March, you know, which was its prospective planning report. But what I'm interested in is what the market told us from the beginning of February through the end of September. And at that point, if we watched the November 24th soybean futures in price in relation to December 24th corn, we saw that here in the U.S. The soybean area was going to increase that the November contract did its job buying acres away. And this is what this spread shows us. The blue, the purple line is the average over the last 10 years. And the green line was what we saw with the 2024 spread. And when that spread is above average, it favors soybeans, more soybeans to be planted. If it's below that line, like it was the previous year, back in 2023, it favors more corn area. So as we headed into the planting season here in the United States, the market was telling us there was going to be more soybeans planted, even though exports are a huge question mark and corn exports have been going along relatively well. Why is this? Number one, and probably the main reason is there's been a lot of talk recently about U.S. crush demand getting stronger. There's a lot of crush plants going up for renewable diesel and these sorts of things. We'll see if it comes to fruition. We've heard this talk over the last 10 to 15 years. Now we'll see it's going to actually have to pan out or similar to what we saw a decade ago, the U.S. is going to be awash in soybean supplies with no demand to take care of them. Let's go to the next slide if we could, Fernando. And this is how I look at the supply and demand situation for new crop as we make our way into the early part of the crop season. Again, I'm not concerned about USDA's reports. I'm not concerned about weekly crop progress and this sort of nonsense. What I am interested in is what the market is telling us. And what I'm tracking here is the future spreads themselves. And Fernando will have more information on that. And this is the price relationship between futures contracts in the new crop market. And number one, the nearby spread of the Nov Jan was just slightly above the bullish reading of 33%, the dashed red line. That's the bullish reading. Now, as we go further out and we look at the future spreads in the forward curve, those are all below 33%. So that tells us that there is still some concern from the commercial side of the market about longer term supply and demand here in the United States. Why? Again, the possibility of increased crush demand. We'll see if it pans out. And we'll see how these spreads change over time. Next slide, Fernando, we can see the same thing on the corn market, on the new crop corn market, where everything's just kind of holding near that bullish line of 33%. And again, unfortunately, I changed the colors. I didn't mean to do that. The 33% line is actually the green line here. So, again, all the spreads, the forward curve holding near that 33%, near bullish long-term outlook. And again, why? Again, most of what we think about new crop, the weather, the planted area, how it's going to produce, this sort of thing, they're all unknowns at this point in early June. So the market's reflecting that by sitting in a neutral position, but able to go either direction, go into bullish territory or get a little bit less bullish as time goes on, depending on how the weather plays out. So with that, I want to go to the last slide. And I want to thank you for your time this morning. And I do want to open this up to any questions, any questions that have come in at all for me, for Fernando. And again, once again, I appreciate you being with us this morning. So what questions do you have for us? Hey, Darren, thank you very much. Yes, you're welcome, Fernando. Thank you. It was very interesting. So we'll just share a couple of messages here, and then we'll go through Q&As, okay? Okay. So I'll wait just a couple of seconds to start speaking in Portuguese, so that our translator will follow through. Muito bem, pessoal. A nossa última mensagem aqui, bom, quero agradecer antecipadamente aí vocês por ficarem até o final da apresentação do nosso webinar, nosso primeiro webinar em português, da BarChart. E quero lembrar também, a última mensagem, é que do dia 8 a 10 de setembro nós teremos nossa conferência anual de tecnologia e comercialização de grãos, que vai ser em Orlando, no Marriott Orlando World Center. Serão três dias de conferência, num resort, numa localização excelente, a gente está se programando e tendo todo o cuidado de ter uma conferência com bastante network, muito, muitas sessões extremamente interessantes, sessões de participantes internacionais, mas também de, como se diz, laver também. Então a gente vai ter um dia pela manhã de golfe, vai ter happy hour, a beira da piscina, bastante lazer junto desses três dias aí de conferência que a gente vai ter em setembro. E a gente quer estender esse convite para vocês, eu vou passar aqui um QR Code, que a gente está dando um desconto de 100 dólares na estadia, ou seja, dentro da estadia de 8 a 10 de setembro, o preço do pacote para participar da nossa conferência é de 500 dólares, a gente está dando um desconto de 100 dólares, está tudo incluso, desde a estadia, a alimentação, tudo isso está incluso dentro desse pacote. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail aqui para o events.barchart.com ou vocês podem entrar no site no www.barchart.com.br e usar o código Brasil e lá também acessar mais dados sobre toda a agenda da conferência. De novo, quero agradecer e quero abrir aqui para perguntas. Bom, eu tenho aqui três perguntas e duas delas são para o Darren. A primeira pergunta, Darren, você está me entendendo a tradução? Sim. Eu vou falar a pergunta em inglês, ok? Ok, obrigado. Mas, deixa eu só repetir em português. A primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre a fixação de soja para os produtores que estão com soja no silo, no estoque. Qual seria o melhor momento de fixação? Qual seria uma sugestão olhando o mercado do Darren? Darren, so, uh, we have a question, uh, to, uh, uh, how, uh, so, farmers that have soybean in the silos and they have not fixed their production yet, they sold, uh, a part of that, a part of it already, but they're maybe waiting for a better price and they're at the market. So, uh, what, uh, what, what are your thoughts on that, please? Yeah, my thoughts on that would be, they need to take a, 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 a good look at where the market is right now because, and they need to look at the seasonal tendency of the market. Here in the United States, basis, uh, is relatively, it's not strong. I'm not going to say it's overly weak, but it's not strong. It's running well below average. Uh, so again, this tells us there's plenty of soybeans in relation to demand. The futures market has been working lower. So none of this is overly bullish for the cash market here in the United States. So you throw in the seasonal tendency. I would be looking at making some cash sales of what's, of what we still have in store for 2000, from the 2023 harvest. And as we look ahead to 24, I'd probably be getting some more of expected production on the books as well. Again, knowing that in the past, what we've seen in this sort of situation is available stocks to use climbing incredibly fast. Uh, and what that does is it drops the cash price even more. So I would be, I would be a little more aggressive at this point for both old crop sales and some new crop sales. Thank you, Dan. And, uh, another question, uh, I would say in English and then I would translate it. Okay. Uh, then to, uh, even though we have the translation, but I'll do it. It's a, it's fairly short. So, uh, with the, uh, what do you think with the low, uh, expect export on soybeans, uh, on us, uh, do you think the, the, uh, uh, even, uh, that pressure in CBOT price, uh, do you think, uh, premium at the port will compensate the cash price, uh, or the price for export for Brazilian, uh, exports? Uh, let me just translate, uh, for the audience. Uh, a pergunta é se, uh, vai ter uma, se, uh, se os Estados Unidos, uh, exportar menos soja, uh, com o Brasil exportando cada vez mais, isso pressionou, pode pressionar o preço lá em Chicago? E se vai ter uma, se o prêmio porto, os prêmios nos portos, uh, compensarão essa, 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 essa baixa de preço em Chicago? Uh, go ahead, uh, uh, Darren, please. Yes, to, to, you know, to answer your, to answer the first part of the question, yes, uh, I do think the lack of export demand for U.S. soybean supplies is certainly helping to put pressure on the, uh, on the soybean futures market. The non-commercial side or the funds or the investment traders can see the fact that, you know, what's happening with this available stocks to use, the fact that demand is simply not picking up. Now, do I think the, that the price of the ports is going to change the game all that much? No, I do not, because I think this is more of a political play than an economic play. Uh, I think the world's largest buyer, as long as, as long as Brazil has beans in place, uh, as bean supplies, I think there, that's going to be the predominant supplier, almost regardless of price at the ports right now. And I do think that provides an opportunity for Brazilian producers, again, depending on what happens with basis, uh, back to the, uh, back to terminals. So I don't see this as an economic play, as necessarily a market play, as much as I do a political play. And I don't see it changing that much over the next year. Thank you. Uh, the next one, uh, it's for me. So, so the question is, uh, 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 What other Brazilian data are charts looking to bring for, for Brazil, uh, for Brazilian users? So, uh, a pergunta que eu recebi aqui, pessoal, é, quais, uh, que, quais novos dados nós iremos trazer para os usuários brasileiros? E aí eu posso falar para vocês que a gente está trabalhando muito forte nesses primeiros meses aí de 2024. A gente já trouxe bastante novidade aí com relação a melhorias. A gente tem investido bastante em experiência do usuário, mas com relação a dados, a gente tem trabalhado, eu diria que bem firme em trazer novos dados de mercado físico, ou seja, capilaridade nas praças de preços de físico. Trazer dados de sorgo também, é uma comodidade que a gente quer trazer e o Brasil produz bastante. dados de, ou seja, notícias também, bastante coisa, bom, apesar de que a gente tem 35 canais de notícias, a gente quer trazer também notícias, mais notícias em português, né, a gente entende que nossa audiência no Brasil quer ler notícias em português, a gente está olhando vários canais aí para trazer notícias de mercado econômico e político brasileiro, e também a tradução das nossas análises para português. Além disso, a gente tem um projeto em beta para trazer um módulo de inteligência artificial para o Comodity View, isso é um projeto para o segundo semestre, então fiquem atentos aí, a gente tem bastante novidade aí para trazer para vocês aí nos próximos meses, tá? Bom, dentro dessa expectativa e dessas excelentes perguntas que a gente recebeu, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, eu quero finalizar o nosso webinar hoje, agradecendo a presença de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Daren, thank you very much, uh, we'll talk with our Brazilian friends in another opportunity. Thank you again for having me on with this, uh, with this webinar, Fernando, and I look forward to the next conversation. Thank you, guys. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.